Glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos trazer uma palavra de Deus, uma oração da parte de Deus para a sua vida no dia de hoje em nome do Senhor dos Exércitos, amém querido? Quero desejar para você uma ótima noite na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, saiba que se você está aqui hoje, você escolheu a maneira certa para encerrar o seu dia, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo uma oração e orando junto comigo para a glória de Deus, amém querido? Fico muito feliz pela sua vida, se você está aqui hoje, fico muito feliz também por você estar aqui porque você representa uma família e a família é uma constituição feita por Deus, foi Deus que fez a família e você representa uma família, fico muito feliz, já quero até pedir para você colocar o seu nome aqui nos comentários, colocar o nome da sua família, colocar o nome de quem você conhece que precisa de oração, coloca aqui embaixo em nome de Jesus Cristo, eu quero estar orando pela sua vida, orando pelas pessoas que você colocarem aqui, assim você me motiva cada dia mais e mais a estar sempre aqui mandando uma palavra de bênção, uma palavra de paz, a gente sente querido nos dias de hoje que a vinda de Jesus está cada dia mais próxima e nós devemos nos encher cada dia mais e mais da presença de Deus, vamos nos encher querido da presença de Deus, não vamos ficar dispersos, amém queridos? Assim como aquelas cinco virgens ficaram e acabaram perdendo a vinda do noivo, nós temos que ficar sempre vigilantes porque a palavra de Deus diz querido que a volta de Jesus será como o ladrão, ele vem de repente, ele vem quando a gente não está esperando, vem de surpresa, então nós devemos ficar sempre atentos, mas sempre atentos mesmo como as cinco virgens prudentes que aguardaram o noivo com as suas lamparinas ligadas, que aguardaram o noivo com as reservas, que aguardaram o noivo prontas para recebê-lo, então que nós possamos em nome de Jesus Cristo querido, viver, viver bem, mas viver sempre esperando já a volta de Jesus, como se ele viesse hoje ou no máximo amanhã, vivermos querido, como se Jesus já estivesse aqui a porta, batendo dizendo, olha abre que eu quero entrar, é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos querido pensar, porque aí nós vamos estar sempre vigilantes, nós não vamos ser pegos de surpresa, e o mundo nos dias de hoje está como o mundo na década de Noé, no tempo de Noé, o pessoal está vacilando, o pessoal vive por viver e não lembra dessas coisas, e que nós possamos lembrar em nome de Jesus Cristo, amém querido? Coloca isso na tábua do teu coração, vamos viver de acordo com a palavra de Deus, esperando a volta do noivo, esperando a volta de Cristo, amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, poderoso Deus, eterno Pai, eu já quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por mais uma noite, meu Pai, estarmos aqui orando, estarmos aqui, meu Pai, nos consagrando, estando contigo, meu Deus, aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, pelas palavras a qual o Senhor colocou-se, meu Pai, em meu coração, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vivermos, ó Deus, de acordo, como se o Senhor estivesse voltando hoje, sempre vigilantes, ó Pai, sempre orando, sempre orando e vigiando, conforme diz a tua palavra, a tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos orar e vigiar, nós devemos estar sempre atentos, sempre contigo, meu Pai, sempre criando um relacionamento, sempre estando contigo, sempre nos enchendo de Deus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, no dia de hoje, meu Pai, que nós possamos, nessa oração de hoje, estarmos atentos a cada dia mais e mais, orando, meu Pai, buscando a tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse sentimento, meu Deus, venha estar-se, meu Pai, com cada um, meu Pai, dos nossos escritos, que estão ouvindo, meu Pai, esta oração, meu Deus, aqui nessa noite, que nós possamos, ó Pai, deitar, colocar a cabeça dos nossos travesseiros, ó Pai, refletindo, meu Deus, nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, ricamente, meu Pai, por mais essa palavra. Agradeço, meu Pai, ricamente, meu Deus, pelos teus filhos que estão aqui ouvindo, meu Pai, esta palavra, que cada dia mais e mais nós possamos estar próximo de ti. Abençoa grandemente, meu Pai, os teus filhos que estão aqui ouvindo essa palavra. Sim, sim, Deus, entra com providência, meu Pai, na vida de cada um, meu Pai. Joga por terra tudo que não provém de ti agora e dá vitória para cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha te abençoar, querido, em nome de Jesus. Amém. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri